E aí pessoal trator já articulado aí aí eu terminei de fazer os dois suportes já né e fiz a soldagem final ali já e forei os buracos de meia polegada vou passar para vocês aqui agora que eu não fiquei mostrando furando não senão o vídeo ia ficar muito grande né deixa eu mostrar de assim ó o tamanho do trator deixa eu mostrar agora do lado esquerdo da máquina rapidinho aqui vou mostrar passar aqui só para vocês aqui não vou fazer um vídeo mais curto hoje vou mostrar o interior da gabina da máquina vou mostrar a traseira da máquina e vou mostrar lá o diferencial aí vou mostrar a braçadeira não consegui terminar porque eu fui mexer no fogão a dizer que eu tô fazendo aqui o projeto no fogão para ver se funciona né deixa eu mostrar agora do lado esquerdo da máquina de lateral aí ó do lado esquerdo de lateral da máquina aí ó deu errado negócio é bruto aí agora deixa eu entrar na gabina da máquina mostrar rapidinho para vocês ali o interior da gabina da máquina ali aí pessoal escadona destrutiva aí que eu tinha feito há um tempo atrás aí ó com barra uma chata de um centímetro e meio de grossura ó aqui é o lado esquerdo da máquina de lateral ó da unha da gabina aí florestal como é que ficou olha só que sepa de trator ó negócio é monstro hein agora deixa eu entrar na gabina da máquina ali rapidinho mostrar ali para vocês aí deixa eu abrir a maçaneta aqui para vocês ó tem que erguer o braço ó Wilson 1,82 ó quase não tô alcançando ó deixa eu abrir aqui aí depois vou fazer uma maçaneta para abrir para lá dentro esse trinco aqui ó dessa porta aí ó deixa eu mostrar daqui aí o painel ali ó mas ficou show de bola hein deixa eu subir aqui com a máquina alta e colocar dois corrimão aqui para subir também a altura aí só olha aí tudo feito com sucato ó ficou bom até demais né mostrar rápido vocês aqui depois vou passar um bate pedra nesse só aí ó ó dá uma olhada olha esse painel aí como é ficou chique bom demais né essas pedaleiras aí ó vai ser para freio porque esse trator é a transmissão da pá carregadeira não vai ter embreagem deixa eu mostrar assim ó a visão do operador esse banco eu vou dar um check-up nele vai ficar show de bola né aí a visão do operador ó ó as pedaleiras ali ó visão do operador ficou boa demais ó do lado de lateral lá o pneuzão ó agora deixa eu mostrar a traseira da máquina e aí a traseira da máquina olha no meio de lateral aí ó ó o tamanho da gabine ó a transmissão zona caterpillar ali ó deixa eu mostrar aqui rápido vocês a transmissão ó olha aí o suporte que eu tinha feito um tempo atrás aí ficou show de bola né aí aqui é o cardanzão que vai sair para a parte de trás da articulação da máquina aí ó aí nesses pontos aqui vai ter dois pistão para virar a parte traseira que é a parte que eu tô montando agora aí aqui eu já posso fazer as alavanca eu tava olhando aqui não pega não já só que vou terminar a parte de trás primeira a parte da articulação daí eu vou fazer os os varão que vai lá na frente lá no no painel para poder fazer a seleção das marchas aí o a reversão para trás para frente aí que é a transmissão da pá carregadeira essa transmissão aqui é da pá carregadeira caterpillar no meio meio ó agora deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês aqui dia 5 ó outra escadona só que essa daqui a gente não vai usar a ela porque desse lado aqui não tem porta nesse trator ó a gabine o tamanho agora deixa eu mostrar o diferencial traseiro e vou mostrar já a braçadeira para vocês verem ali como é que ficou chique demais ficou indestrutivo a braçadeira olha o tamanho da gabine olha aí pessoal diferencial que eu vou utilizar na traseira do trator já articulado aí o diferencial da pá carregadeira caterpillar no meio meio deixa eu mostrar mais de perto as braçadeiras ali para vocês verem como é que ficou chique de ver ficou bom demais ó ficou indestrutivo as braçadeiras ali ó aliás a que eu vou usar a braçadeira aqui do outro lado não deu tempo de terminar não aí eu não vou soldar ela agora totalmente aí como é que ficou aí eu utilizei já a própria chave que eu fiz aí ó reforçada porque como aqui era fino não conseguia tirar esses parafusos dessas rodas dessa máquina aí ó essa chave aqui é a mesma é a mesma chave que dá aqui na braçadeira na braçadeira aqui ó para poder apertar aí o diferencial como é que eu tive que fazer ó meio torto tive que fazer na realidade meio cortado na diagonal aí ó porque ó pode ver ó para ficar de acordo com o diferencial né para não ficar torto a braçadeira esse senão dá para mim fazer essa braçadeira inteiriça só eu adrobar aqui que serra é um ferro doce é um ferro macio de mexer ao soldar já as agulhas aqui em cima as roscas e deixar esse espaço aqui para dar aperto né aí que que acontece aqui eu não fiz a curva igual diferencial não que não tem uma necessidade né que vai segurar e se esse diferencial que vai ser essas partes aqui também só que a braçadeira ajuda muito segurar aqui também aí como aqui vai ter um ferro vai pegar de assim também encostando aqui ó vai ficar vai ter outra vigao aqui ó e vai ter na realidade mais duas vigao descendo aqui ó aí eu não vou nem só dar esse aqui agora só de quatro pontos de solda porque que que acontece eu vou aproveitar essas daqui de referência para fazer a outra que fica certinho assim vou cortar aqui do mesmo da mesma medida ó deixa eu mostrar de assim e eu vou cortar da mesma medida é porque como eu sou dele dá para ver certinho aqui como é que é o tamanho daqui aqui ó aí eu posso fazer outra que o diferencial é padrão aqui o eixo é a manga de eixo que é igual a manga de eixo dele daí é só soldar aí a outra vai ser mais fácil deixa eu entrar aqui por baixo ver se dá para mostrar ali por baixo e aí eu tô debaixo do diferencial aqui ó como é que ficou boa a braçadeira ó dá uma olhada aqui ó ficou certinho a vista ó ó aí em relação ao diferencial do lado de cá ficou encostada olha lá o suporte como é que ficou indestrutível aí depois eu passo um cordão de solda aqui passou cordão de solda por dentro aí acabou nem mexe né e aqui eu tive que deixar essa brecha brecha mesmo por que que eu tive que deixar essa brecha porque ali ó pode olhar que tem esse esse essa esse vinho aqui nesse diferencial ó é tipo um reforço aqui acho que era não sei do que que é do próprio diferencial aí ó aí eu deixei assim mesmo aí por essas medidas aqui ó eu vou cortar vou mostrar a barra chata ali agora que eu utilizei para fazer isso aqui ó que é de meia polegada deu um pouco de trabalho que eu tive que tirar uma solda que tinha aqui ó aí ficou boa demais olha a braçadeira eu gostei agora eu vou tirar as medidas e para mim fazer a outra eu já saldo amanhã isso aqui já termina agora deixa eu mostrar a barra chata que eu utilizei para fazer isso aqui ficou bom demais ó é só fazer do outro lado agora e olha eu vi esse dia assim ó ficou certo ó lá em cima ficou meio torto da impressão ficou torto porque eu tive que fazer meio torto por causa da do diferencial ali ó da manga de eixo do diferencial que é que permite estilo uma corneta deixa eu mostrar lá de cá agora o suporte ó agora tem que fazer a braçadeira do lado de cá ó que ela vai ficar certinho ali ó igual a outra aqui já tá os parafusos aqui em cima eu vou tirar as medidas ali ó eu não vou nem soldar esse outro lado aqui agora para não tirar a referência por aquela braçadeira ali para fazer essas daqui que aí vai ser mais fácil essas daqui ó aí é deixa eu mostrar agora ali a barra chata que eu utilizei para fazer essa braçadeirona aqui ó aí como é que a saudinha ficou ó vai ficar indestrutível essa braçadeira aí e depois que só dá tudo aí né vai ficar indestrutível aí como é que a saudinha ficou boa aí a chave cabe certinho aí nas na base aí do suporte aí ó aí já furei ó com a broca de meia aí já vou colocar três parafusos de meia por enquanto aí que aqui eu vou colocar um um suporte soldado no chassi que isso aqui esses parafusos vai ser só para fixar no navegar o aí é o suporte o que vai segurar mesmo vai ser as um ferro vou colocar um ferro de fora fora aqui também eu coloco um ferro de meio um ferro quadrado aí ó um perfil aqui ó e eu ponho soldado de fora fora aí que deve ficar que não encaixa encaixar desse aqui ó porque como é um trator que é muito grande vai fazer muita força essa parte também né apesar que vai encostar aqui no navegar o que vai ter aqui com uma chapa igual essa eu vou pôr a saudade aí vai ser parafusado aí todo chapeado por baixo chassi da parte de trás né deixa eu mostrar agora a barra chata ali que eu utilizei para fazer essa braçadeira aí olha aí a barra chata aí ó olha a situação que tem essa barra chata ó aí a gente tem que beneficiar o tanto de solda que tem ó isso aqui ó eu vou ter que tirar essa solda aqui ainda eu acho que eu vou pegar vou escolher uma parte melhor aí eu corto aqui ó eu tiro essa parte aqui que tá melhor ó aí isso aqui eu deixo para outra coisa eu corto eu tiro essa parte aqui que tá muito deteriorada deixa outra coisa ó aí a barra chata aí que eu cortei ó esse aqui eu não mostrei cortando porque é um procedimento demorado demais né aí amanhã é que eu for soldar aí essas abraçadeira aí eu mostro aí soldando um trecho de uma aí para vocês aí eu não vou ficar mostrando fazendo tudo não que senão demora demais né aí eu vou fechar o vídeo aqui agora aí amanhã eu vou vai dar mais tempo eu vou determinar essa abraçadeira eu vou fazer umas medição aqui ó e ver qual lado que eu dei mais certo acho que eu vou aproveitar aqui ó aí vou dar uma já tirar essas solda aqui ó deixando o jeito para amanhã já aí eu passo um vídeo amanhã já dessas braçadeiras aqui é finalizada que aí eu já vou trazer esse diferencialzão para apanhar aqui já ó no trator articulado olha lá ele ali ó aí eu trago para cá vou ter que trazer vai ser um Red Bull danado para poder pôr ele aqui dentro aqui que é muito pesada para poder encaixar ele no rumo ali para nós já montar os pontos de articulação ali ó eu já essas braçadeiras tendo finalizada já adianta bem né deixa eu mostrar a frente do monstro aqui para nós fechar o vídeo e aí pessoal a frente do diretor já articulado aí aí amanhã nós finaliza essas abraçadeira aí do diferencial e do suporte do diferencial aí falou amanhã tem mais vídeo